Uma van desgovernada causou um grave acidente hoje de manhã na avenida Andrade Neves, em Campinas. Uma mulher foi socorrida em estado grave para o hospital de clínicas da Unicamp. Câmeras de segurança flagraram o acidente. Os idosos caminham na calçada quando são surpreendidos pela van desgovernada. Partes do veículo, o farol e o retrovisor ficaram espalhados pelo local. A outra pessoa que aparece na imagem é a Daniela. Por muito pouco, ela não foi atropelada. E eu, né, desci do carro, me deparei com a van vindo desgovernada, quase que me pega. Me assustei muito, porque foi questão de segundo, a moça, um casal que subia a calçada, já estava debaixo dessa van, né, na frente do meu carro. Então, assim, uma coisa que nunca aconteceu comigo, eu estou muito, assim, abalada. O acidente aconteceu por volta das 10h30 da manhã, no cruzamento entre as avenidas Andrade Neves e Barão de Itapura. Na região central de Campinas. O motorista descia a avenida Andrade Neves normalmente quando teria tido um mal súbito e perdido o controle do veículo. Foi aí, então, que ele acabou batendo em outros dois carros e atropelando um casal de idosos. O Paulo trabalha em uma loja próximo ao local do acidente. Contou que por pouco o veículo não passou por cima de uma das vítimas. A senhora estava embaixo da van, no meio dos galhos da árvore ali que a van arrancou, estava com o pescoço praticamente um palmo do pneu da van. O que impediu a van de passar realmente por cima dela foi os dois carros estacionados e a árvore que conteve a van. A mulher de 55 anos foi encaminhada em estado grave pelo helicóptero Águia para o Hospital de Clínicas da Unicamp. Segundo o hospital, ela teve um traumatismo craniano gravíssimo. As outras três vítimas, o homem atropelado e o motorista da van, ambos de 65 anos e um passageiro da van de 25, foram encaminhados para hospitais da região. SAMU, Corpo de Bombeiros e o Águia atenderam a ocorrência. A polícia militar e a Indec deram apoio. O cruzamento entre as avenidas ficou interditado até o meio da tarde. A polícia científica também esteve no local. Segundo relatos de testemunhas, o motorista teria engasgado com uma bala, o que provocou o mal súbito. O caso vai ser investigado pelo 1º Distrito Policial de Campinas.